Quis evitar teus olhos Acho que é bobagem a mania de fingir Negando a intenção Quando certo alguém usou o teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar e ter a mão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu fiz Quando certo alguém cruzou o teu caminho É melhor não resistir E se entregar e ter a mão Vencer a minha estrela Vencer a minha estrela Quando certo alguém desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar E se entregar